Hum, em qualquer lugar, mas... É ruim demais dormir com esse calor, hein, Júlia? Pelo amor de Deus! Eu imaginei que fosse vir pouca gente depois da prova, mas... Achei que poderia ter um pouquinho mais, mas vamos ver. Aí, ó, Enzo chegou também. Enzo também. Oi, Pedro. Vai com muita pouca gente. Tô com muito concorrente? Não, tô com muita pouca gente. Muita pouca gente. Verdade. Vamos ver quantas pessoas que vai dar. Mas aí, qualquer coisa, a gente faz aula, igual a gente já tinha combinado mesmo. Terminando aí o máximo que deu do capítulo. Bom dia, vizinho. O Enzo é quase meu vizinho. Bom dia. Se eu esperar mais uns dois minutos, a gente já começa. Deixa eu falar com vocês a página, porque vocês já vão deixando aberto. Ai, eu doida, escrevi terceiro ano tarde. Não, amanhã, professor. A gente ainda tá de manhã. Manhã. Hoje é dia dois. Eu falei que a gente só ia se ver em dezembro. Ah, deixa eu pegar um negócio, peraí. Ih, esqueci. Pior. Pior que aqui, por causa da câmera. Não sei se vai dar pra vocês verem direito. Bom dia, Manu. Olha que legal. Da Rena, do Papai Noel. Tchau. Olha que gracinha. Ele faz barulhinho. Quer ver? Não sei se vocês vão ouvir. Tá vendo? Manoela, isso é porque sua professora não tem serviço. Bom dia. Ah, é fofinho, né? Fofinho, fofinho. Vamos começar, então? Aproveitar que nós já estamos aqui. Tá indo muita gente na aula da Elis também? Gente, como é que tá? Alguém? Professora, ontem eu acho que não foi todos os alunos. Por causa do que ontem eu entrou. Você entrou mais tarde, Júlia, ontem? Você entrou depois, ontem? Não. Porque a minha prova foi a última mesmo, né? Segunda-feira? Sim, foi. Então. É, vamos ver. Vamos ver. Ah lá, já deu sete e cinco. Então, vamos começar. Vamos fazer a nossa parte. Terminando o nosso book. Nossos, né? Porque são os dois. O preto e branco e o colorido. A gente não ouviu a música da 108, não, ouviu? Confere pra mim, do colorido. Professora, não ouvimos. Não ouvimos. Então, vamos ouvir agora. Página 108 do colorido, por favor. Aqui, essas crianças estão indo fazer alguma coisa. E aí, elas ficam perguntando. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ouvir a música. Vai prestar atenção aqui na escrita. E aqui embaixo, a gente vai marcar as coisas que eles falaram que vão fazer na música. Então, por exemplo, aqui ela, pelo jeito que ela tá, tá parecendo que ela vai acampar, tem um colchãozinho e tal. Aqui embaixo ela já tá sem o colchãozinho. Então, tem que ver se ela vai conseguir acampar mesmo assim. Então, a gente vai ler a música, vai seguir aqui a ordem e aí depois eu vou dar uns dois minutinhos pra vocês marcarem aqui embaixo as atividades que eles falaram na música que eles vão fazer. Deixa eu só abrir a porta para quem mais chegou. Ué, sumiu. Peraí, deixa ele aparecer pra eu aceitar de novo. É, aí. 108, gente, do colorido, tá? Bom dia, Arthur. Good morning. Chegou na hora certa. Good morning, tchê. É que eu tava entrando na aula errada. Você apareceu aqui, você apertou a primeira vez, apareceu. Quando eu fui pra aceitar você, sumiu. Mas agora deu certo. Ah, tá, entendi. Entendeu? Mas anota aí, gente. Eu não vou trocar, não. Porque agora tá faltando umas duas semanas pra aula terminar esse código. Então, vamos lá, Arthur. Página 108 do colorido. Tá bom. Tá. Deixa eu só anotar aqui o nome de quem tá aqui. Júlia. Salles. Enzo, Pedro e Arthur. Essa questão aqui, Arthur, a gente vai ouvir a música, vai prestar atenção na letra. E aí, depois, aqui embaixo, vocês vão marcar as coisas que eles falaram que eles vão fazer na música, tá bom? Então, vamos. Eu auto 53, peraí. Tchau, 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 tchau. Isso. 53, 2, 3, 1. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Can I build a treehouse, in my prison temple tree? I'm going to sleep later, come on, please join me. It's time for a vacation, vacation, vacation. It's time for a vacation, hooray, hooray, hooray. Can I go camping, on a sandy beach, oh yeah. Can I go camping, why don't you join me there. It's time for a vacation, vacation, vacation. It's time for a vacation, hooray, hooray, hooray. Can I take swimming lessons, with Michael, James, and Lee. They're my favorite cousins. Come on, please join me. It's time for a vacation, vacation, vacation. It's time for a vacation, hooray, hooray, hooray. It's time for a vacation, vacation, vacation. It's time for a vacation, hooray, 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 hooray. Good morning, João Nós estamos na página 108 do Colorido Good morning Nós estamos na 108 do Colorido E aí a gente ouviu a música Para poder marcar aqui embaixo O que as crianças estão fazendo O que elas querem fazer na música Então, um minutinho aí para vocês darem uma olhadinha E marcarem o que as crianças dessa música vão fazer Bom dia, Bela Bom dia, Bela, Sofia Página 108 do Colorido O que a gente está fazendo? A gente ouviu a música Bom dia A gente ouviu a música para poder marcar aqui embaixo O que as crianças resolveram fazer aqui E esse arquinho meu é da Reina do Papai Noel, tá? Que já é dezembro Marca aí que eu vou explicar a música para vocês Eu acho que vocês entenderam Mas eu explico um pouco Alguém sabe ou lembra o que é beach? Assim? Praia Praia Eu vou marcar de um a seis Em cada figura Embaixo da música Só se falou na música que eles vão fazer isso, João Então, por exemplo Se aqui na música tiver falado que vai andar a cavalo Você marca Se não, vai deixar em branco Tá bom? É isso É isso que eu estou falando É isso mesmo então, João Só vai marcar o que tiver na música Na letra da música, tá? Então, vamos lá It's time for a vacation Time é o que em português? Se eu pergunto para vocês assim Hora Onde? Bandinha Então, ó What time is it? Que horas são? Então, ó É tempo de férias Quase, né, gente? It's time for a vacation É tempo de férias Férias, férias É tempo de férias Oba, oba, oba Esse horreio é tipo o nosso oba Tá? Aí ele pergunta Ela pergunta Can I build a tree house? Eu posso construir uma casa na árvore? In my grandma's apple tree O que é grandma's apple tree? Grandma é o que? Quem? Vó Vó Apple tree é o que? Alguém sabe? Casa na árvore Casa na árvore Então, eu posso construir uma casa na árvore de maçã da minha, vó? Pode É bom que vai dar para pegar o alimento mais perto Assim, ó Vai só esticar a mão, João E vai pegar a maçã Então, às seis a gente vai marcar Que é esse pedacinho da música aqui Muito fácil Can I go camping? Eu posso acampar numa praia com muita areia? Ou na sandy beach? Oh yeah Eu posso acampar numa praia com muita areia? Sim Eu posso acampar? Por que você não se junta a mim? Por que você não me acompanha? Então, essa daqui vai ser a number three Então, a gente vai marcar o X na three Can I take swimming lessons? Eu posso fazer aulas de natação? With Michael, James and Lynn Com Michael, James e a Lynn They are my favorite cousins Eles são meus primos favoritos É, por favor, se junte a mim Então, a gente vai marcar A six A three E a four Professora, mas a dois é do desenho Sim, mas não falou dela na letra da música Por isso que a gente não vai marcar Tá bom? Pera aí Chegou mais alguém Agora é a Vitória Né, Vitória? Bom dia Aqui, gente Então, ficou assim, ó Três Quatro E seis Dá 108 Viu, Vitória? A página 108 do colorido Por favor É 108 Tá? A gente vai marcar aqui embaixo Três, quatro e seis Aí, na página do lado aí Na próxima Posso passar? Pode, né? 109 O que vocês vão fazer na 109? 109 Bom dia, Davi Bom dia, professor Bom dia Davi, você conseguiu terminar a prova? Aham Terminou? Enviou e saiu a nota certinho? Uhum Você fez ontem, né? É Tá bom Página 109, Davi Do livro colorido Aqui, gente Na 109 A gente tem Essa página Azul Bonitona Achei esse azul lindo No livro Tá mais bonito ainda Do que aqui Ele fala assim, ó Read and match Leia e marque Leia e combine Depois Escute E verifique Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem Perguntas E respostas Então, o que a gente vai colocar aqui? Número 1 A gente vai escolher uma das letras e colocar Número 2 Escolher uma das letras e colocar Professora, mas são perguntas difíceis Não tô acostumada Não sei como é que eu vou fazer Mas vamos pensar junto Vou fazer umas aqui de exemplo E vou deixar vocês tentarem fazer as outras Pra vocês entenderem Porque vocês já estão Praticamente no quarto ano E lá também vai ter muito Desse tipo de questão Tá bom? Página 109 Bom dia Júlia Tainá Que chegou agora Júlia Tainá A Vitória já tinha chegado O Davi Até que veio Gente Eu fiquei com medo de não vir Mas tem bastante gente aí É Bastante não, né? Mas vocês entenderam É 109 Então vamos lá Does your sister eat tomatoes Sua irmã come tomates? Dê-me uma olhadinha Aqui Nas letras Da letra A Até a letra L E pensa Qual pode ser a resposta Pra Does your sister eat tomatoes? Sua irmã come tomates? Pensa aí Dá uma olhadinha E pensa Qual pode ser a resposta Qual que vocês acham Que pode ser a resposta Bom A resposta mais lógica Tem que A resposta Certa pra essa questão Tem que ter no Ou isn't No Ou yes Né? Não Pode ser Deve ser a H Isso, Bela Presta atenção, gente Por que que a Bela Falou H? A pergunta tem o Does Que é um auxiliar De pergunta no presente Você também falou? Isso mesmo É O does Que é um auxiliar De pergunta no inglês Quando a gente responde Yes, she does Ou no, she doesn't A gente tá Falando que a gente Concorda Ou que a gente Discorda Do que que a pessoa Perguntou Como assim? Então, ó Does your sister eat tomatoes? Sua irmã come tomates? No, she doesn't Não, ela não come Então, quando eu falo No, she doesn't Eu tô falando que eu não concordo Com o que a pessoa Usou na pergunta Se ela comesse tomates Eu ia falar Yes, she does Esse T Esse N O apóstrofe O T É sempre pra negativo Tá? É a abreviação do not É só tirar o O Que ele fica assim Então, ó Does your sister Eat tomatoes? Sua irmã come tomates? Não, ela não come Então, aqui na letra H Nós vamos colocar o número 1 Aqui nesse quadradinho H, número 1 A 2 Is your brother Quantos anos tem o seu irmão? He's 13 Ele tem 13 Então, aqui nós vamos colocar o número 2 Então, vocês entenderam? Deixa eu ver se tem alguém com a câmera ligada aí Não, todo mundo está de greve com a professora De ligar a câmera Então, eu vou dar uns minutinhos Que eu quero que vocês tentem Professora, mas eu não sei É difícil Calma É um exercício Eu quero que vocês exercitem Que vocês vão praticando Essa coisa de tentar olhar a resposta Você falar Pode ser essa aqui Pode não ser essa Por causa disso Então, eu vou dar uns minutinhos Para vocês tentarem Colocar os números Nas perguntas aqui Nas respostas Que vocês conseguirem Professora, eu não consegui nenhuma Não, alguma você vai conseguir Por quê? Porque a maioria das palavras aqui A gente já estudou Tá? Então, eu vou dar uns minutinhos aí Ó 7 e 20 Vai tentando colocar os números Que a gente já vai corrigir Se tiver dúvida, gente Pula E vai tentar na próxima É um exercício Então, não preocupa Se não conseguir Mas alguma coisa aí Vocês vão conseguir Eu tenho certeza Ok Muito bem Muito bem A minha tinda Falou que não é I finished É I done I'm done Pode ser as duas Pode ser assim I am done Ou I I finished Eu terminei Pode ser dos dois jeitos Então, o que ela falou Tá certo Dos dois jeitos Eu falava I finished Mas ela fala Que não é Você pode usar as duas, Manu Você pode usar uma Um dia I'm done Ou I Have Finished As duas estão certas O que ela falou O problema dessas músicas Do livro de vocês É que eu fico cantando Nelas o dia inteiro Tô aqui Ah, inclusive Enquanto vocês estão fazendo Essa daí Quem chegou depois Página 108 A gente marcou aqui embaixo As coisas que as crianças Falaram na música Que elas vão fazer Então, quem chegou Por último aí Marca aí, por favor A 3 A 4 E a 6 Da página 108 Volta uma anterior aí 108 Vou parar de cantar Davi, Vitória Júlia, Tainá Que chegaram no finalzinho Que eu tava acabando Essa aqui Marquem aí, ó 3, 4 e 6 Da página anterior Ah, Hanitias Good morning Dona Hanna Tudo bem com a senhora? Tudo bem com a senhora? A Hanna Faz barulhinho Hanna Escuta Ai, ai Sua professora não tem serviço Hanna Fofinha, né? Sua professora não tem serviço Hanna 109 Do colorido Ei, John Todo bonitão De blusa preta Gostei, gostei Dessa blusa preta Ficou chique assim João, sabe? Isso Nessa cadeira aí De executivo Isso João tá Chique Isso João Chique Parecendo um executivo Haninha 109 Do colorido Ah lá Agora o João tá na água Nada aí, João Hanna 109 A gente vai colocar os números É Você ia ficar assim mesmo Sem capacete de ar Aquele negócio do ar Do oxigênio É 109, Hanna A gente vai colocar os números Das perguntas Nas respostas A gente já vai corrigir Eu tenho tempinho pra fazer É, João Você ia sufocar mesmo Se você tivesse aí Sem ar Uai, Ju Achei que hoje Você já ia estar viajando Júlia Tainá É de noite Que você vai? Ah, então tá Bom que eu te vejo Mais um pouquinho A Hanna está ali Colhendo flores Né, Hanna? Pegando as flores Então vamos Ó, vou sair da câmera agora Ah, o João tá nadando ainda Vou sair da câmera agora João, daqui a pouco Você nada mais um pouquinho Tá? Então vamos Ó, Hanna Marca aí na 108 Número 3, 4 e 6 Que são as atividades Que as crianças falaram Aqui na música Que elas vão fazer Tá? Na 108 4, 3, 4 e 6 E aí, agora? Na 109? É, eu vou deixar vocês lerem Vou chamar Pelo número Aí vocês leem Tá bom? Professora, eu vou errar Gente, a gente tá na aula A gente tá aqui pra entender O que a gente tá fazendo Bom dia, Gustavo Então vamos lá A 1 e a 2 Pode A 1 e a 2 eu já fiz Então pode fazer a 3 Ler a pergunta E me fala a resposta E fala a letra da resposta também Tá? Pode falar, Manu Sim, então ó Você pode nadar? Sim, eu posso Então a gente vai colocar O número 3 Na letra F Tá? Por que que ela marcou Essa professora? Porque as outras Não faziam sentido Pra responder Essa pergunta Eu vou mostrar tudo Mas agora eu queria Que vocês falassem Pra gente treinar Também a leitura Manuela já leu Cadê o João? João? Tô aqui, professora Leia, por favor Númer 4 E me fala Qual a resposta Que você marcou Tá bom These Those spiders Have six legs Aqui eu marquei aqui Foi a letra L Muito bom Então Isso Esse aqui, João É heavy, tá? Pode ler heavy É como se o H Fosse um R Então a pergunta Que o João fez é As aranhas Têm seis pernas? Não Elas têm oito Então Número 4 Vai vir aqui Pra letra L De laranja Número 4 L De laranja Também de limão Oi? De limão De limonada Exatamente Cadê o Arthur? Arthur? Eu, professora? Yes Lê pra mim A cinco, Arthur E me fala Qual que você colocou A cinco? Uhum Pera Ô, professora Sim Sabe essa daí? Uhum Eu não fiz Tem problema não Lê a pergunta Que a gente vai pensar Qual que pode ser a resposta? What Air Name Isso What's her name? Então é Qual é o nome dela? Dá uma olhadinha, Arthur Qual que você acha Que pode ser Que a resposta Tem nome de menina? Ué Dela Isso Qual que é o nome dela? Qual dessas respostas aqui Ó Da letra A Até a letra L Que fala Nome de menina Que poderia ser a resposta? Hum Entendi Quais são as duas Que poderiam ser? As duas? Eu acho que Uma é a D Aham E a outra É a C Isso Isso Tá certo Tá certo Então vamos pensar Qual é o nome dela? Você acha, Arthur Que faz mais sentido Eu falar assim É Kate Ou é da Emily Eu acho Emily Não É Presta atenção na pergunta Qual é o nome dela? O nome dela O nome dela É Kate Ou é da Emily? Kate Kate Então ó Qual é o nome dela? É Kate Por isso tem esse It's antes aqui It's Kate Tá bom? Então o 5 A gente vai colocar Na letra C De cachorro Tá bom? Entendi Professor Esse daqui A gente já vai falar dele Daqui a pouco Agora por favor Cadê o Enzo? Alguma coisa De alguém Exatamente Então tá perguntando De quem que é alguma coisa E o nome é É da Emily Entendeu? Por isso que não é A resposta da 5 Cadê o Enzo? Enzo Ok professora Vamos lá Enzo Lê pra mim a 6 E vamos ver qual a resposta Que você marcou Por favor What is name? Eu coloquei No It's Oliver Muito bom Então qual que é a pergunta Que você leu? Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? É Oliver Então é a letra B De bola 6 Ficou na letra B Muito bom Enzo Agora por favor Cadê o Pedro? Pedro 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 saiu? Pedro Cadê o áudio do Pedro? Meu áudio não tá funcionando Tá bom Vamos então pra Bela Bela 7 por favor Lê a pergunta E me fala qual a resposta Que você marcou 7 Eu marquei a L Quer dizer Marquei a K Isso Que é Lê pra gente Chicken Chicken with rice Muito bom Então Bela O que você perguntou? Você sabe? Em português? Uhum Ah, então fala pra mim O que a sua irmã gosta de comer? Uhum Ela gosta de comer Carne e arroz Frango, Bela Chicken é frango Tá? Frango com arroz Chicken with rice Rice é arroz Tá bom? Então, ó O 7 Qual a pergunta? A 7 Ficou na letra K De Sofia Couro Mentira Couro é com C O 7 Ficou na letra K O que que começa com K, gente? É... Carambola? Não Carambola é com C Caramelo? Não Não Kelly 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 A mãe da Sofia Né, Sofia? É, e Karina também Qual? Karina Karina pode ser também A Kate aqui, ó A Kate é com K Então, 7 Na letra K 8 Agora, por favor Dona Sofia Coura Sofia Sim Você pode ler Eu leio com você O que que você consegue ler aqui da número 8? Vamos lá, vou te ajudar Where Where Are My My Pencils Isso Você sabe o que que você perguntou? Não Não? Where é onde, tá? Então, onde estão Os meus lápis Qual dessas aqui, Sofia? Que você olha assim Você fala assim Ah, tem um aí que é um lugar Qual você acha que pode ser? Qual letra? Eu acho Que é Qual que você acha que tem um lugar Dessas aí? Professora Sim Eu acho que é um lugar Você acha que é a letra G Sim, por favor Então, assim, ó Onde estão os meus lápis? Sim, por favor Você acha que essa pode ser a resposta Ou você acha que a resposta melhor seria assim, ó Debaixo da mesa Não Você acha que debaixo da mesa faz mais sentido? Sim Sim? Então, aqui, ó J De Júlia J De Júlia Under the desk Under É embaixo Desce da mesa Oi J J de João Também J de João De Júlia De Jabuticaba Né? Joana Então, ó Onde estão os meus lápis? Na oito Under the desk Debaixo da mesa Under É embaixo, tá? Under É embaixo Nove Quero, por favor A ajuda da nossa amiguinha Júlia Tainá Cadê a Júlia? Cadê a Júlia? Cadê a Júlia? Não A nove Lê pra mim a pergunta da nove E qual a resposta que você marcou? Tá Nove Onde Onde Lê Lê Lá Oranje Eu não sei Mas eu vou falar Então, ah, fala qual que você acha que é Então a pergunta é Você gostaria de uma laranja? Quem marcou essa? A nove Não Tudor Qual letra? Não, não Essa já foi Você gostaria de uma laranja? Sim, por favor Então a nove É a letra G De gato Nove G De gato Cadê a Júlia Salles agora? De gata Hã? Gata É, gato ou gato? E Gustavo também Isso G de gato Gustavo Cadê a Júlia Salles? Júlia? Júlia? Meu áudio não tá funcionando Era o do Pedro Cadê a Júlia Salles? Júlia? Oi, professora Vamos lá, Ju Lê pra mim, por favor A dez E me fala qual a resposta que você marcou Eu não consegui Mas não tem problema não Lê a pergunta que eu vou te ajudar Então a pergunta é Is there any milk in the house? Tem algum leite na casa? Qual a resposta que vocês marcaram? Gente, quem marcou? Ah, tem a letra A Letra A Então, ó Is there any? Tem algum leite na casa? Não Não tem nenhum Tá vendo? No, there isn't any Esse N aqui eu tenho certeza que te ajudou, né, João? Tem o N na pergunta E N na resposta O que é esse N, professora? É por causa do isn't Ah, é por causa do isn't também É, esse N é algum, qualquer um, tá? Is there any? Tem algum? Is there any milk in the house? Tem algum leite na casa? Não Não tem nenhum Ou seja, acabou tudo Então, dez A gente vai colocar na letra A Se não der aqui, gente Que esse quadradinho tá muito pequenininho Puxa uma sete Coloca o dez aqui, ó Ou em cima Tá muito pequenininho esse quadradinho Agora, cadê a Vitória? Vitória, você tá com áudio? Cadê a Vitória? Saiu? Vitória Uai, gente Cadê a Vitória? Deixa eu ver Peraí Não, Vitória saiu Hanna Your time Sua vez Lê pra mim a pergunta da onze E me fala qual que você acha que pode ser a resposta Quando que é o aniversário dela? Qual que você acha que pode ser, Hanna? A resposta Em Em Novembro Yes Em novembro Então, ó Quando que é o aniversário dela? Em novembro Então, o número onze A gente vai colocar na letra E De elefante Tá? Gustavo Gustavo, lê pra gente, por favor A doze E fala qual que você acha que pode ser a resposta Tá bom Rose Tchert E Spink Isso Então, você perguntou assim, ó De quem que o suéter é rosa? De quem que é o suéter rosa? Qual que pode ser a resposta? Um O único nome aí que a gente ainda não marcou Como eu já tinha chegado atrasado Eu marquei só alguns Então, eu não sei porquê Entendi Ó, a gente já marcou a Kate e o Oliver Então, só pode ser da Emily, tá? Então, doze Letra D De dado Então, ficou assim, gente, ó Eu coloquei aqui do lado Porque eu achei que esse espaço aqui Ficou muito ruim Pra eu colocar aqui Pra vocês verem Então, um Ficou letra H Um Letra H Dois Letra I Três Letra F Deixa eu só aumentar Que isso aqui não ficou bom Peraí Deixa eu aumentar Peraí, gente Que quem tá com o celular aí Não tá conseguindo ver Ah, meu Deus do céu Peraí, gente Problemas técnicos Isso Tá Então, eu vou pegar vocês Vou colocar aqui Que eu quero aumentar Essa letra aqui, ó Que eu acho que ficou Muito ruim Pra vocês verem Então, ó Um H Dois L Um H Dois L Três F De faca Quatro L De laranja Cinco C de cachorro Seis B De bola Depois Lá de cá Sete K De O que que a gente falou Que era o K? Kelly, Karen Camila Com K É Kate Depois Oito J J de João Júlia Jabuticaba Nove G de gatinho De gatinha Goiaba Nove A de amor Dez E de elefante D Doze D de dado Tá Então, essa daqui Depois Eu quero que vocês Deem uma olhadinha Nela Porque esse tipo De pergunta A gente vai começar A ver ano que vem Então, ó Quando a gente quer Falar que uma coisa É de alguém A gente coloca O nome da pessoa E coloca essa Vírgulazinha no alto Essa apóstrofe Que a gente fala Isso daqui no inglês É um negócio Que chama possessivo Quando é daquela pessoa A gente coloca Esse S no alto É diferente do português Muito Mas é assim que eles usam A gente vai aprender Dessa forma Tá bom Então, ó Tá faltando um minuto Pra ela acabar Eu vou dar de para-casa Pros senhores A página 106 Do Preto e Branco O que vocês vão fazer Aqui na 106 Do Preto e Branco Vocês podem Homework Isso O que vocês podem fazer Vocês vão descobrir O código Por isso que eu vou dar De para-casa Porque esse código Aqui gasta um tempinho Então vocês vão ver O que cada símbolo Representa Qual letra Que cada símbolo Representa E vão escrever Aqui as atividades Vocês podem ir Pelo código Ou vocês podem Pela figura Professor, aqui Atividades que são essas São as que estão Na página 106 Do Colorido Então vocês vão olhar E vão completar Isso daqui Isso daqui vai demorar A gente precisa perder Tempo da aula Pra fazer isso aqui Vocês podem chegar Na sexta E a gente já corrige Então vocês podem ir Tentando descobrir Pelo desenho Ou pela figura Tá? Cada letra Em um risquinho aqui Tá bom? Então ficou de para-casa A página 106 Do Preto e Branco Professora Põe lá no Clipescola Gente, anota aí Rapidinho no livro Vai ficar mais fácil De vocês fazerem Acabando a aula deles Também Vocês pegam isso aqui E faz Ou então amanhã Que a nossa aula É só sexta Tá bom? Página 106 Do Preto e Branco Esse códigozinho Aqui Para os senhores E as senhoritas Beleza? Dia 11 então A gente vai fazer Um cartão De Christian A gente vai fazer Um cartão De Natal Dia 11 E eu vou colocar O material no Clipescola Eu ainda estou escolhendo O modelo Tá? Mas bom ver vocês E a gente se vê Na próxima aula Sexta-feira Tá bom? A Renan está dando tchau Professor Oi Página 106 Do Preto e Branco Obrigada De nada Tchau, Rana Florida Tchau, João Tchau, gente Até sexta-feira Tchau Tchau Boa viagem, Ju Tchau Tchau Tchau, Júlia Tchau, gente Tchau, Raninha Tchau 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 Tchau, tchau Tchau, teacher Tchau Tchau, Ranita Florida Tchau 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 Obrigado.